E aí galera, boa tarde a todos, aqui é Ricardo Souza Algan, tudo bom com vocês? A gente já começou com um ciclo novo, né? A gente tá, agora estamos vendendo Eu dei uma pausa aí nos vídeos Pra a gente tá montando aí um pequeno negócio, né? Experimental Hoje a gente pôs pouca mercadoria, né? A gente trouxe pouca No decorrer da semana a gente tá trazendo mais Vai trazer o que? Banana, maracujá Machixe, goiaba Inhame A gente pode trazer o que? A gente só pode trazer pouca coisa hoje Por causa da distância, né? E o barro pequeno não comporta muita coisa Mas a gente vai tá abastecendo mais aí Tá? A gente vai dar uma apriada melhor aqui Falta dar uma arrumada melhor aqui A gente vai dar uma mal pintada Geral aqui Botar a logo de marca aí na frente Mais devagar a gente chega lá, né? Tá... Tá tudo... Caminhando bem Já chegou o cliente comprando aqui Isso é o importante E é isso aí galera A gente tá... Tô com uma louça aqui Me ajudou muito hoje Tá descansando Levou um sol danado hoje Calou, né? A gente vai ter que trazer um ventilador também pra aqui Mas tá todo o caminho deles conforme aí Breve A marca Ricardo Souza orgânico Vai vir pra todo o Brasil Pode ter certeza disso, ok? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo